o salve rapaziada vou mostrar para vocês aqui o pneu novo trocamos de pneu o magion mas como que vira câmera é aqui e não é mas jão furou rapaziada é duas vezes e eu já queria já trocar e essa foi a oportunidade né então no pneu novo é esse aqui ó dá pra ver bem assim rapaziada é o metzeller metzeller m5 aqui com a câmera assim não consigo mostrar direito para vocês porém rapaziada já deu aquela outra cara na moto né mano outra cara vem agora sim parece uma moto uma 500 cilindrada e uma curiosidade galera eu coloquei o 160 medida original se dá para ver será que é aqui é aqui ó não dá para ver mano com a câmera assim vou virar a câmera calma aí rapaziada pronto ó câmera virada e com flash aqui ó metzeller a medida tá aqui ó 160 perfil 60 mais baixo e 17 perfilzinho baixo sacou então é isso ó a aparência que dá outra fita rapaziada e o conforto também nem se conta vem moto tá muito mais macia né voltou a até o conforto aqui ó e esse é o pneu novo e na frente rapaziada ainda tem o margeão eu vou comprar mês que vem o dianteiro do metzeller ainda aqui tá o brabo ainda esse aqui é brabo demais cara esse aqui é bom pena que a roda não é para ele né ele é índice h rapaziada ó que curiosidade 210 ele é índice h 110 70 17 índice h 210 fechou rapaziada então é isso só para atualizar o canal pneu novo na área metzeller m5 sportec medida original 160 60 60 17 tamo junto é nóis e aí e aí